é só ficar me amazeando com vocês começando mais um vídeo aqui no canal galera tô morrendo de sono já tá tarde galera já tá na barbárie mas eu tive que ficar um pouquinho mais aqui para dormir porque mano essa noite foi complicada galera não consegui dormir não consegui descansar o jorge caprichou hoje nossa noite toda eu trouxe aquilo ali um abafador tipo pazoeira entendeu eu não tinha nenhuma intenção de usar só para tirar o sarro porque o jorge dá uma roncadinha só que ele tava muito cansado acho que não dormiu direito e aí mano o bicho aí ele representou galera isso aqui ó isso aqui é para obra né para maquinário pesado ruídos altíssimos não deu conta do ronco do jorge tô falando vocês não eu botava isso aqui eu ainda escutava o ronco dele mano sério foi dormir acho que era quatro e meia da manhã seis e meia ele já tava de pé eu falei mano vão na frente que eu preciso dar descansada não dormi nada 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 e o legal é que o jorge ainda dormiu virado para mim assim né ele mirou ainda o som né na minha cara não dá uma conferida nesse vídeo que o cabeça fez de fato eu só consegui dormir quando eu coloquei isso aqui só que eu estava dormindo de cabeça para cima não costumo dormir de cabeça para cima né não não consigo na verdade eu durmo de lado mas meu corpo tava tão cansado tava tão exausto que isso aqui foi a única forma de conseguir dormir mano foi tensa foi tensa mas é isso aí agora tô indo lá tomar um café não sei se tem uber na cidade então não sei como é que eu vou fazer lá para barbara não sei se alguém vai me buscar vou dar um jeito aqui aí rapaziada chegamos agora dormiu bem princesa tudo viu bem dormi bem o caraca não olha não o que fala dormiu bem sabe que não eu dormi igual um anjo igual um anjo não igual um dinossauro dormiu seu porco velho tu viu os vídeos cara tava muito alto tava assim ó v12 aspirado roncando edição hahaha foi edição é nos stories eles são nos stories olha ali olha quem tá aqui tudo bom e aí a chiquezer é alemão daí também bom vai sair a carne com certeza aí sim ia falar alguma coisa irmão gostei da tua técnica para dormir a técnica para dormir a cara eu tô eu tô pagando quentão para quem quiser trocar de quarto mesmo então a refiro ficar do jeito que tá tá trabalhando não para acabar agora tá esse carro não é nem da equipe não que deu aí conta para nós comando variável a gente acha que eu acho que pode ser o comando variável carro tá fraco mais fraco do que tava aquela vez a primeira marcha é o cara que tá de primeira ali cortando de jerezinha primeira marcha mano vou dar um rolê vai rolar um treinozinho vou botar umas câmeras nos carros pode ser vamos vamos botar aí para o teu pai deu uma volta agora mano mano passou colado no muro cara o bicho tá invocado mano tá invocado e aí e aí e aí e aí e aí e aí rapaz Juninho, o carro do papai tá, não tá precisa de um carro desse ei, tá sem dó, hein caraca, já tem ele no muro será que raspou muito? acho que não, hein ei, nem fala nada, nem fala nada, deixa quieto nem fala nada nem fala nada bora, bora, bora acho que eu vou mandar uma mensagem pro cabeça ei, como é que eu saio daqui agora? por que? não abre a porta, me ajuda aqui, cabelo me ajuda aqui, me ajuda aqui não tá abrindo abre aqui pra mim segura aí ah, era pra ele sair pela janela, cara ei, vamo ver, vim cá, vim cá esse lado, ai papai e aqui saiu um pedaço também, ó já tava? rapaz Juninho eu já fiz uma foto aqui já vou mostrar pro cabeça já mandei pro cabeça cadê ele? eu não gosto de confusão também não gosto também não gosto já mandei pro cabeça também não gosto cabeça? cadê? foi da hora, foi da hora, mano que 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 vocês acham aí, galera? vamo ligar pro cabeça? vamo ligar, liga, liga vamo ligar pro cabeça eu acho que ele tá por aqui, né? você não vira o cabeça? foi no banheiro de novo? ai ai Julinho, chega aqui foi, foi, foi da hora cabeça é com K, não com C, tá? não, mas o cabeça aqui eu conheço é com C ah, tá que que foi? chegou carne? carne? não atendeu, que salvaço aqui ó, tem até pulseirinha pra comer aqui na carne vamo andar mais não atendeu, que salva aqui é não atendeu ó o o o o o o o o o Juninho, acabou as caras do teu pai, cara Essa foi forte, mano Essa aí deu pra ver Até no vídeo deu pra sentir que foi forte, cara Vai mais uma? Meu Deus do céu Rapaziada, Juninho aqui Meteu 12 Já entra de frente Vou te dar dica, entra de frente que teu pai nem vê A batida, cara Caraca, então ele já tá ligado Então dos tragos, do prejuco Galera, vamos agora com o Sérgio já na zona De fora tá animal Vamos ver de dentro aqui, pode dar Ah, o cinto, o cinto É importante o cinto, né, galera Pronto, já coloquei o cinto Olha lá, dá ali, dá ali Eita aí Tá tocado é a vaia que tardada que tem, mano Vai dar mais uma Vou dar uma atrás agora, né Eu, deu certo, que que é isso Ei, e a foda é que desse lado dá mais medo Porque esse lado é o lado que pega o muro Rapaziada Foi tenebroso, mas foi legal, mano Rapaz, Sérgio, acabou com tudo, mano Meu Deus do céu Essas imagens ficaram da hora, mano Meu caraca É a última de carro A última? Estou montando o outro agora Eu vou te confessar tudo Ah, tá, último evento É Obrigado, Sérgio, muito obrigado Foi animal o rolê, galera Vou tá deixando aqui embaixo, ó Sérgio Ranazono, segue lá no Instagram Demorou? Valeu Cara, acabou com tudo isso aqui, cara Ei, bateu em todos os arcos, ô Sérgio Olha isso aqui, bateu em todas as curvas Não teve um muro que ele não tocou, velho De dentro foi muito louco, mano Tá maluco, velho Bateu como lindo Bateu não, raspou, né Bateu até feio pra lá, né Raspou, raspou bonito E continuou, mano Raspou, velho Legal, valeu, Sérgio Obrigadão de novo aí Foi muito da hora, mano Valeu, valeu Eita, coisa boa Nós vamos andar de carona Vamos andar, vamos continuar aí Já não temos o carro, vamos andar de carona Quem vem aí, quem vem aí Ó, Sérgio Ranazono E do novo Já pegou na terra E do novo 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 Vai de perseguidor Vai de perseguidor Vai de perseguidor com o Marcio cabeça, hein Vai ser bonito, hein E do novo Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser Ah, moleque E aí? Uhul! Mandou muito, mano! Caralho! Só de primeira marcha? Agora eu tô! Só de primeira, mano! Putz foi esse que tem que ser primeiro! Só de primeira! Tá louco, mano? Ah, e aí! Agora bateu feio, hein? Aí! É o proprietário! Tá contente, proprietário? Vai ficar caro a funilidade! Eu vou despontar a dele! Ah, já libera! Já cancela lá e já libera para mim o carro. Eu só tinha tirado a tinta. Caraca Juninho. Mas ó, isso é um incentivo para você. Afundou, hein? Afundou, cara. Ó, isso é um incentivo... Não, escuta agora. Isso é um incentivo para você porque se fosse fibra, isso não teria acontecido. Claro, tinha quebrado tudo daí, cara. Meu Deus do céu. Eu te liguei e tu não atendeu. Eu ia falar. Não, ele bateu outra vez. Tu tava no carro. Não, ele bateu mais. E ele bateu feio, cara. Bateu feio. Essa última tu viu com Gil? Filmei, quer que eu mostre? Maravilhoso. 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 Vamos lá, Jorge? Vamos dar um rolezinho? Bora. Bora então. Vamos que vamos. Pra quem não tá entendendo, eu tô com uma câmera na boca. Por isso que quando eu tô filmando eu não consigo falar, ó. Agora eu não consigo falar. Pronto. Bora. Top, mano. Top, top, top. Nervou a volta. Boa, 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 boa. A parecinha de hombardo pro Jorge. Mano, hoje tem vídeo papo. Meu, demais, mano. Esse vídeo vai ficar muito legal. Longo. Mas vai ficar legal. Galera, finalizamos o rolê então Agradecer os pilotos aí Andei de carona com o Jorge Juninho andou de carona Andei Não vai andar amanhã mesmo então Foi da hora, foi da hora Não vai andar amanhã mesmo então Sem chance E agora vou comer Minha carninha O doguinho tá só de zóio, né vagabundo Só de zóio Vai sair aqui uma carninha Aí ó, aí ó Ih, coisa boa Jorge, só pra mim e pra ti esse pedaço Que os pilandras aqui comeram tudo, mano Não acredita? Ficaram só quietinho, comeram todo o hambúrguer E nóis nada E nóis nada, é isso aí Galera, vou finalizar o vídeo aqui porque tá ficando longo Andei demais Aproveitei o dia, né mano Andei de carona Botei câmera pra gravar no carro dos outros Então foi muito da hora Espero que vocês tenham gostado Esquece Deixar o like no vídeo Tá bom junto, é nóis Ô Jorge, só um negocinho Só um negocinho Véi, tem como não roncar hoje? Não, não vou roncar Não vai roncar Não vou morrer, Deus Fica tranquilo Fica tranquilo Ô, eu vou enfiar o travesseiro na tua cara, mano Eu vou enfiar o travesseiro na tua cara, mano Véi, tem como não roncar hoje Véi, tem como não roncar hoje